O corpo de um turista de 20 anos, morador de Guarulhos, foi encontrado na manhã deste domingo na Praia das Calhetas, em São Sebastião. Segundo os bombeiros, a mãe e um amigo da vítima viram o jovem sendo arrastado pela correnteza ainda no sábado. O aparecimento do corpo foi informado por banhistas. Segundo os bombeiros, 136 salvamentos foram realizados pela corporação em todo o litoral de São Paulo. Ainda falando do litoral, cerca de 400 mil turistas visitaram São Sebastião durante o feriado prolongado de Ano Novo. A estimativa é da própria Prefeitura Municipal, que realizou fiscalizações para que os protocolos de prevenção à Covid-19 fossem respeitados nas praias. Alguns banhistas conscientes usavam máscaras e tentavam manter o distanciamento. Já os ambulantes, apesar de comemorarem as vendas, vivenciaram um clima de preocupação com a disseminação da doença na cidade. Até parecia um feriado prolongado de Réveillon Comum. São Sebastião, no litoral norte, recebeu muitos turistas no primeiro fim de semana de 2021. A Praia das Cigarras ficou cheia. A Rayane de Jacareí não conseguiu recusar o pedido do pequeno Rafael, que estava morrendo de saudade da praia. Faz tempo que eu não ia. E você e a sua mamãe estão se cuidando aí para não pegar o coronavírus? Sim. Quando eu cheguei aqui, estava bem vazio. Agora já está dando um movimento um pouco maior. Está dando para se cuidar, sim. Então, um distanciamento legal entre as pessoas. A maioria dos turistas estava sem máscara, mas na faixa de areia, os grupos respeitavam o distanciamento social. Este casal de São Paulo até fez um círculo ao redor do guarda-sol para evitar a aproximação de outros turistas. A gente sabe que é difícil, porque é muita gente, né? Mas a gente tem que ter consciência do que está acontecendo. Então, para a gente ficar em São Paulo dentro de casa ou vir para a praia, se a gente conseguir um distanciamento, para a gente estar tranquilo. A Prefeitura não realizou o queima de fogos na virada de ano e suspendeu toda a programação de verão por causa da pandemia. Mesmo assim, a quantidade de visitantes foi grande. A estimativa é que 400 mil turistas vieram para a cidade neste feriado prolongado. Bom para ambulantes como a Solange. Ela vende porções e lanches na praia e chegou a ficar três meses sem trabalhar no início da pandemia. A expectativa para esse fim de ano não era boa, mas o movimento surpreendeu. O carrinho vendeu 50% acima do esperado. Eu esperava menos pela consciência pela pandemia, né? Que as pessoas ficassem mais em casa, se protegendo mais, né? Não tendo tanto visitante, mas nos surpreendeu. Está bem cheia a cidade e as praias estão lotadas. É bom, mas também a gente fica um pouco preocupados, né? Para combater as aglomerações, a Prefeitura intensificou a fiscalização desde o Natal. A Guarda Municipal está nas praias para orientar a população e verificar se os ambulantes estão cumprindo os protocolos sanitários. Por dia, em média, 30 ocorrências de perturbação do sossego são registradas. Os ambulantes irregulares que vêm de fora e acabam atrapalhando os ambulantes locais que estão aqui o ano todo, né? E algumas casas de shows que têm tentado enfrentar a questão da proibição. Fechamos uma no dia 31, que estava previsto uma festa para 1.200 pessoas. E, no geral, o modo geral comércio. A utilização de máscara, álcool em gel. Se os protocolos sanitários estão sendo cumpridos. E, olha, moradores de Jacareí foram surpreendidos com a visita de um lobo guará. Veja aí, o registro aconteceu no sábado, no condomínio Santa Terezinha. Segundo os moradores, o lobo acessou por um buraco na cerca que separa as residências da área de mata que fica ao lado do condomínio. Os bombeiros foram acionados, mas o animal provavelmente voltou sozinho para matar. E, com essa imagem, a gente termina o Banho de Cidade. Muito obrigado pela sua companhia. 2021 só está começando e a gente espera você toda tarde aqui. Agora vem aí o Vale Urgente. A apresentação é do Tony Blade. A notícia não para. Excelente tarde, um ótimo ano. E até a próxima. E aí